E voltamos com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, no vídeo passado a gente permaneceu em três cercos diferentes, né? Esse aqui do Demoleão a gente tinha tomado ali carnaços, né? O do Anquielo vai rolar no próximo turno, provavelmente. O do Alckman já foi, não, é o Alckman já foi, a gente vai ter que tomar essa região aqui. Esse cara aqui tá em cerco, não, esse cara aqui tá marchando. Quem mais tá em cerco? Acho que só, né? Só faltou o Anquielo tomar o território aqui. É aquilo, a gente tem problemas, né? Inimigos pelo flanco aqui, ele vai tomar essa cidade aqui, não tem o que fazer. Não tem como defender essas cidades aqui. Esse outro cara aqui provavelmente vai tomar essa cidade, a gente vai ter que descer tomando todas as cidades inimigas aqui, mano. Todas elas. E descer pra cá e destruir nossos inimigos aqui no canto. Vamos passar o turno e ver se a gente sobrevive, né? Oferta, madeira por dinheiro. Eu aceito, vai. Nossa, cara. Mais um declarou guerra contra a gente, hein? O mundo nos odeia, galera. O mundo simplesmente nos odeia. Eu vou chamar meus aliados. Aê, beleza. O cara atacou a gente no campo de batalha. Sim. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui, mano. A Ary está do nosso lado. Vamos fazer um sacrifício aqui? Aê, mais defesa pra todo mundo. Vamos ver o mapa? O mapa... O mapa... A gente vai ter que lutar contra esses caras em campo aberto. Vamos lá. Bom, eu separei da melhor maneira possível. Olha os espartanos, galera. Como é que são poda? Esses caras vão causar um estrago, hein? Eu vou utilizar eles na linha de frente, porque... Eles vão perder muita vida rápido e não vai ter o que fazer. Eu vou charjar contra o inimigo antes dos reforços chegarem, pra ver se a gente consegue. Vambora. O inimigo está recebendo reforços. Eu vou ir bem rápido, pra não dar tempo dos reforços ajudarem os caras. Vamos lá. Simbora. Talvez... Lutar nas árvores? Eles têm carruagem. Os caras entraram no meio do mato. A carruagem deu a volta. Vamos pra cima? Vamos pra cima desse filha da puta? Vambora. O problema da carruagem é a droga do... É a droga dos missiles, né? Se a gente conseguir meter tiro na carruagem, ela tá... Ela tá... Ela tá fudida. Ah lá, já tá fugindo a carruagem. Já era. Vamos vir aqui. Ataca aqui. Tá dando certo, hein? Os espartanos estão... Os espartanos estão caindo na porrada aqui. Boa. A carruagem não tá conseguindo lutar, mano. Quebramos a carruagem. Já era. Fica aqui no mato esperando. A carruagem não tá conseguindo lutar. O quebramos a carruagem? A carruagem não tá conseguindo lutar. Copias! Comentem, irmãs! Vem pra cá todo mundo. Prontos para defender. Claro que você vai correr. Ataca! Vamos pra cima dos caras ali. Vamos pra cima dos caras ali. Estes guerreiros de clava vão dar um trabalhinho, mas a gente consegue... consegue atacar aqui. E aí? Segure-lhes! Esse rua! Eu não consigo! Massacre-lhes! Spires! 됩니다! Qualquer questioning a chiê? Não entrou em seguida, quem exclama a busque! O seu herófano está apetado. Vamos dar um debuff no inimigo aqui. Posição defensiva. Eita, que deu uma travada. Olha o cara voltando aqui. Tá dando aquele bug na música. Tá dando aquele bug na música de quando o jogo dá uma travada, galera. Tá dando aquele bug na música de quando o jogo dá uma travada, galera. E mano, já já os espartanos vão sair do controle. Eu tô ganhando a porradaria aqui, mano. Maldito. Sai de pé das arpias, cara. Vem pra cá, Pias. Os caras tão tacando pedrada na gente. Ataca aqui o general, porra. Aê. Tá difícil quebrar essa linha aqui, cara. Muita unidade chata. Vou tacar a lança ali no meio. Os espadachinhos mais fraquinhos estão fugindo, mas os... Os mais fortes estão aguentando a porrada. Ah lá, ficou berserk, mano. Agora fodeu, ele tem que atacar os... Ele vai atacar os amiguinhos juntos. Agora que o cara ficou berserk, ele vai atacar todo mundo aqui, os aliados. Tô matando o general inimigo aqui. Vai dar certo. Meu irmão! Essa tá sendo a batalha... Mais insana, por enquanto. Se eu tivesse espadachinhos melhores... Essa batalha já tinha acabado. Beleza, botamos os caras pra correr. Agora matar o general não vai dar agora. A gente tem que segurar. Os espartanos vão lutar até morrer, cara. Os espartanos são tipo com dois de vida, não tem como controlar eles. E eles vão lutar até morrer. Acabou, maluco. Não acredito, cara. Meu irmão! Que luta fodida. Maluco! Perdemos os nossos espartanos. Eles lutaram bem, mas a gente perdeu eles. Hum! Fomos atacados de novo. Olha, eu acho que a guarnição desse lugar consegue defender, hein? Eu acho que a guarnição daqui defende de boa isso aqui. Vamos salvar. E vamos lá. É, galera. Vim do futuro pra dizer que não deu. Foi uma derrota corajosa. Eles vão tomar mais uma cidade aqui. Vamos lá. Seca. Maluco! Só desgraça, cara. Vamos pegar, recorrer à pesca. Vamos lá. Ai, cacete. Perdemos comida pra cacete, mano. Por causa dessas derrotas. Meu Deus do céu. É a gente. É a porra toda acontecendo aqui. Tá, vamos lá. Aqui é nosso, né? Derrota acirrada, meu irmão. Você tá de sacanagem, velho? Eu vou ter que tomar espovoado aqui... Eu vou ter que tomar espovoado aqui nesse turno. Se a gente não tomar espovoado aqui nesse turno, já era, mano. Vamos lá. Como que é derrota acirrada, velho? Não faz sentido. Simbora. Dividir o pessoal. Vamos lá arrombar o portão. Da melhor maneira possível. Os Slingers inimigos estão do outro lado, né? Vamos devagar, né? Aqui... Aqui eu já não sei se a gente vai conseguir ganhar, né? Mas eu vou subir o muro. Eu vou subir pra gente ter... Aqui eu vou ser mais rápido do que ali. Eu vou fazer os caras gastarem munição. Esse lugar parece ali carnaços, né? Parece ali carnaços, mano. É uma cidade igualzinha ali carnaços. Agora que eu tô vendo, mano. Do outro lado da Grécia, a mesma cidade. Beleza. Deixa eles gastarem munição com a gente aqui desse lado. Enquanto a gente sobe na muralha e enche o saco deles um pouquinho. Dividir as unidades deles vai ser uma jogada boa. As Harpias vão servir pra tirar a moral aqui subindo, né? Porque matar elas não vão matar, não. Eu não sei por que que o jogo disse que a gente ia perder isso aqui, mano. O jogo tem um jeito de falar que a gente vai perder que é foda, mano. Lanceiro com escudo. Putz, esses caras vão aguentar muita porrada, cara. Ah, tomara que a gente consiga pelo menos arranhar essa defesa. Ah, o general tá vindo pra cá. Aqui a gente consegue ganhar. Eu acho. Eu capturei uma torre? Maravilha. Meu Deus. Os maiores. Fregado. Os maiores. Asterrem! Asterrem! Os maiores estão atacando as portas. Eu capturei o portão, mano. Porra. Foi fácil isso aqui. Vamos descer. Ah lá, abri o portão, porra. O portão é nosso, mano. Carruagem. Bicho, carruagem. Carruagem enchendo nosso saco aqui, mano. Ela meio que recuou. Aqui nesse lado foi só a distração. A gente não conseguiu nada aqui. Aqui nesse lado é que vai ser a parada séria. Vamos lá. Bota os caras pra fugir de medo. Quando eles debandarem, a gente avança direto pro centro da cidade, mano. Vai ser a melhor... Aqui já era. Aqui não tem como ganhar. Eu vou ter que reestruturar esse exército do melhor jeito que eu puder pra poder retomar a terra que eu perdi. E... O que é isso? O que é isso? Não funcionou não, não tá funcionando Filho da puta Ataca a carruagem aqui Ae pronto, atraiu Atraiu a unidade ali Eu vou matar o general deles, mano Matando o general deles A chance de eu ganhar aumenta Ou ele vai me matar É uma possibilidade, né? Dá medo nos outros Daqui a pouco vai ativar a Aristeia Eu vou poder Eu vou poder me bufar Pô, matei o herói inimigo Com o herói inimigo morto Nossa, mas tá bugado aqui Eu não consigo... Aí Com o herói inimigo morto Eu não vou ter mais problemas Pra me locomover pelo cenário Vou só atirar agora em quem sobrou Mata quem sobrou Meu buff vai ativar Eu vou matar geral Beleza Tomara que eu não perca Toda a minha ira Antes de chegar ali Pronto, cheguei Meu amigo Ae, pronto Fizemos geral recuar Mais ou menos recuar Puta merda Caramba Caramba, uma carruagem aqui do Na... Agora que eu vi, mano Tem uma carruagem aqui Do nada uma carruagem aqui Pronto, ativa o buff De Aristeia Maluco O ângulo... Eu não sei se é o ângulo O ângulo tá horrível de acertar ali Vou provocar aqueles caras ali Eu tenho que tomar esse lugar pra mim, cara Esse episódio foi só derrota, hein A gente só tá apanhando aqui Eu acho que eu vou... Depois disso aqui Depois de tomar esse lugar E tudo mais Dar aquela recuada Pra entregar pra eles Uns territórios Pra gente conseguir aguentar mais tempo Vitória Maluco Ai, meus machadeiros já eram Mas eu ganhei Vamos só ocupar, mano Beleza Como a gente tá na cidade A gente não perde tanto o Replenish, né Vamos recrutar aqui Um espartano Beleza Agora vamos ter que recrutar um exército de boa, né Vai embora esses dois aqui Vamos recrutar Dois espadachins Minha nossa Eu vou ter que montar um exército novo, né Praticamente novo, né Vamos unir esses caras aqui que tão morrendo Não tem como ficar com esses caras aqui Mais tempo do que já foi, né Dois espadachins e três lanceiros com escudo Vai ser esse exército que a gente vai usar pra defender O que sobrou de terras aqui, galera Porque fora isso A gente não tem mais como defender nada, não Vamos lá Perdemos dois territórios ali Dos ignorantes ali que atacaram a gente É fuedas Eu queria Replenish Renda por saque Vamos pegar Disciplinador Pra gente ganhar renda por saque Que é uma coisa que vai ajudar Manutenção de tropas nessa província é muito útil Mas eu não quero isso, não Colonizar Depois Depois que eu tiver tranquilo Eu vou colonizar esses lugares Eu preciso, sabe de que agora? Comida É o que eu mais preciso no momento Eu acho que eu vou fazer aqui nessa cidade Em Aptera Aumento de comida também É o único recurso que vai realmente fazer falta agora Que os exércitos estão consumindo Bronze também tá sendo consumido e tudo mais, mas Ah, olha só Essa cidade aqui que as Amazonas destruíram Malditas Amazonas I hate you, Amazons Eu posso atacar essa cidade aqui agora Ali, carnaços foi minha, né? Antes dos nossos inimigos se recuperarem Eu posso simplesmente lançar um ataque devastador aqui Vamos lá Ué, não dá pra vir aqui? Olha só Vitória incontestável Cara, eu não queria perder os gigantes Vou ter que perder os gigantes Eu não tô com vontade de lutar outra batalha agora Eu tenho preguicinha, galera Mas eu acho que eu vou recrutar mais gigantes Ou eu não recruto mais gigantes Porque gigantes custam comida, né? Vamos espoliar Que a gente tá precisando de comida Então É bom espoliar a cidade Ah, aqui Ah, tem gigantes aqui, doido Ah Vamos reconstruir o negócio que quebrou aqui Precisa de 390 de madeira Pra cá, pra baixo, eu não venho mais Eu queria fazer amizade com esses caras aqui Será que consigo? Buscar acordo Ele quer uma região Não Não, não Eu vou entregar pra ele um elemento que ele não tem Que seria pedra Vamos lá Ahn 300 1k Não Meu Deus do céu Meu amigo Vai te fuder Então Não quero fazer nenhum acordo com você não Vai pro inferno Eu queria fazer Eu queria fazer pacto de não agressão, cara Pra gente não ser atacado pelas costas Só dá pra fazer Só dá pra fazer com esses caras aqui, é? Porra, não tem como, doido Parece que ele Parece que tinha como fazer Mas o cara meio que Deu, deu aquela pra Deu pra trás, né? Caramba, mano Liberou tropas para dar É, a gente liberou tropa pra um monte de gente, né? Dá pra fazer paz com os caras que tão atacando a gente? Deixa eu ver Aqui Slicea Eu não queria fazer paz com esses caras Porque eu queria matar eles Ah, dá pra fazer Vamos fazer paz com esses malucos A não ser que eles tenham tomado um território que é nó Vamos fazer com eles Porque o que acontece Esses aqui em cima São o nosso real inimigo Vamos voltar lá Anquialo Ó Esses aqui tomaram o nosso território Esses aqui arrasaram o nosso território Então esses aqui a gente pode ir Esses aqui não tem nem como fazer paz, mano Filho da mãe Daqui a gente só desce e arrasa tudo aqui É o que eu vou fazer Cadê nosso amigo Argus? Meu amigo Argus, eu vou mandar pra atacar aqui Pronto Enquanto isso A gente chega ali com os outros soldados Aqui a gente vai ter que vir direto pra cá pra baixo Vamos lá Não vou nem recrutar mais nada aqui, mano Acho que dá pra vir pelo mar, não dá? Eu vou vir pelo mar com os dois É o que eu vou fazer Bom, vamos lá Demo leão o pôr de nível quando invadiu aqui Invadiu Koss Hehehehe Invadiu Koss 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 Eu não vou pegar mobilização não sei o que, não sei o que lá Eu vou pegar Três passar Ah, isso aqui é uma É uma técnica de combate que vai ser útil, né? Tá Koss 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 Samus é de Argus E Kallid é Dos nossos possíveis Aliados no futuro Então isso aqui vai ficar tranquilo Ah, esse exército aqui Eu não vou mais recrutar gigante Eu não vou mais Eu vou tentar focar em outras unidades melhores Vou dar upgrade aqui Vou tentar recrutar unidades machadeiros e tudo mais Vamos lá Menelaia Ah, as amazonas desceram Eu vou tomar a cidade de Ripaia Ah, Hipólita tá aqui Ah, o que temos aqui? Hum, a rainha das amazonas pessoalmente vai morrer aqui? Vamos lá Eu deixei os gigantes aqui, ó Escondidinho, ó Hehehe Pra dar aquele sneak attack Pra ajudar a gente aqui no processo de De tomar a região aqui Vamos lá Vamos vir aqui pra cima Eita Os gigantes estão tomando flechada aqui, mano Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamos recuar Seguinte Seguinte, recua com os gigantes Recua, recua, recua Recua aqui com os grandalhões Quando o Menelaus chegar aqui perto A gente ataca com os gigantes aqui As lanças negras Que são essas unidades aqui Elas são muito fortes Elas são perigosas, mano Não dá pra deixar os gigantes tomando o dano delas, não Pronto, saímos do range das arqueiras Tamo safe Vamos lá, Menelaus Vamos vim cá pra dentro Eu vou mandar meus ma... Porra, mas... Ela tá aqui no range ainda Vamos lá Vai lá, Menelaus Cai na porrada Cai na porrada com a Hipólita A Hipólita tá bem aqui, galera Herói lendário Vamos lá, gigante Meu, a gente vai tomar uma surra Que doido Eu esqueci de mover esses caras aqui, mano Vamos acabar com as arqueiras delas Nossa, Andromachói Essa unidade é do caralho São as amazonas mais fortes que tem aqui Eu quero brigar com a Hipólita, mano Caralho, machadeiro não chega, velho Os machadeiros não chegam ali Os gigantes vão chegar Beleza, vai ser um charge maneiro Mata essas Andromachos Peguei a Hipólita na porrada aqui Ativa os buffs de dano E continua batendo Boa gigantada Chegou geral aqui Que eu saiba a Hipólita não tem nenhuma habilidade Melee Que, sei lá, mate a gente na hora, né Isso é coisa das Isso acho que é coisa de herói assassino Acho que ela não tem isso aqui Eu acho que só no Three Kingdoms Que tem essas habilidades aí No Three Kingdoms os personagens tem habilidades assim Mas aqui não Aê, conseguimos, mano Vamos esmagar elas aqui Obliterate Eita porra, ela ativou aqui Beleza, provoquei umas unidades aqui Ela ativou a passiva dela roubada, mano Ela ativou a Aristeia Aqui a gente passou Passou, vamos lá E essa daqui Bicho Sai daqui, mulher A Hipólita ativou o buff, mas não tá lutando comigo Vou matar você, Hipólita Nossa, olha que animação porca Tem umas paradas nas animações de combate Que sempre vão me incomodar Ou o duelo ele é uma coisa presa Ou ele é uma coisa solta, né Tem a habilidade de duelar, obviamente E ela é maneira e tudo Mas não é a mesma coisa Que a gente duelar, tá ligado Eita, maluco Eu vou tacar a lança Olha só Vou tacar a lança naquela que tá vindo ali Vai, 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 Menelaus Taca a lança, filha da puta Joga Ah, eu tomei a porrada antes, velho Filha da mãe, cara Eu tomei um porradão Cancelou minha lança Olha isso, a Hipólita Vai virar um porco espinho Mano Vai morrer, a Hipólita Mano Matamos as duas, velho Virar um porco espinho Virar um porco espinho, cara Ah, mano Do céu Aê, mano GG A gente perde lá em casa E... E consegue avançar aqui Eu não vou ser escroto com a terra das amazonas Eu vou respeitar Eu não vou saquear Eu não vou destruir Até porque eu preciso de comida Pro meu exército E nada melhor do que as mulheres Pra poderem cozinhar pra nós Então não vamos matá-las Ahn... Mais limite de recrutamento Não Menos turno que o herói fica ferido Não Olha Vamos pegar isso aqui Líder inspirador Depois pegar isso aqui Que aumenta o limite de recrutamento O que que dá pra recrutar aqui nessa região? Eu gostaria de trocar algumas unidades, mano Mas só no late game Quando a gente tiver tomado Raid e Sardes Eu vou... Eu vou poder fazer o que eu quero Cadê o Walkman? O Walkman tava em cerco Ah não Fizeram um cerco na gente, mano Olha que escroto Tá Esse aqui tava em cerco O Ajax tá aqui com a gente GG, mano O Ajax chegou Ele vai ajudar Eu não vou lutar essa batalha, tá? É nosso Perdemos três espadachinhos, mas tá tudo bem GG Descobrimos guerreiros excepcionais em Melos Ahn... Graça de Hefesto Manutenção de todas as unidades de bronze Rapaz Obrigado Ok, vamos lá Recruto uns três caras aqui Olha só, mano Arpia diabólica Beleza Recrutamos mais arpias diabólicas Esses caras aqui eu vou mandar pra cá Esse exército aqui pra cá Pra ajudar aqui em cima Se vai chegar a tempo ou não, irmão Aí não é problema meu, né? Quer dizer, é problema meu, mano É e não é? Vamos lá Esse cara aqui é meio louco, né? De nos atacar assim Deixa eu ver Derrota corajosa Bom, galera Isso a gente vai ver no próximo episódio, né? Que é quando a gente vai estar se defendendo desses idiotas aqui Eu tenho plena certeza que a gente ganha deles Os caras tem lanceiro a pampa aqui Mano, não tem escudo Tem três unidades de escudo A gente ganha desses caras, mano Vejo vocês no próximo episódio Fui!